Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? Bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre os algarismos, certo? Primeiro, gente, vocês já pararam para pensar no que é algarismo? Algarismo é o nome que a gente usa, é o substantivo que a gente usa para dar nome a um número, certo? A qualquer número, a qualquer unidade de número. Onde será que surgiram? De onde será que vieram? Qual será que foi a origem? E vocês também já pararam para pensar no seu dia a dia. Você usa os números? Como? Onde? Você observa como é que os números estão presentes no seu dia a dia. Se você não observa, tenta parar um pouquinho agora e pensa. Onde é que os números estão presentes no nosso dia a dia? Vamos dar uma olhadinha agora? Olha. Olha, observa bem essa imagem. Se você for prestar bem atenção, num canto tem um relógio, tem um cinema de um lado, tem uma barbearia do outro, tem um bazar do outro, tem um balão onde um personagem está falando. E em cada coisa dessas a gente pode observar que existem números, certo? Olha, aqui abaixo do relógio nós temos um catálogo dos filmes, do cinema. Os horários do filme, os dias da semana, eles também podem representar números de certa forma, porque olha, segunda, terça, quarta, tem os dias do mês, que cada dia desse corresponde. E além dos dias, se for observar no catálogo do cinema, além do dia, da data de cada filme, você também tem o horário que cada filme vai ser passado. Além do cinema, nós temos o relógio. A gente acabou de falar do horário dos filmes. Nós temos o relógio analógico. Nós chamamos esse relógio, com o ponteirinho com os números de relógio, analógico. Aquele relógio onde a gente vê apenas aparecerem os números, se chama relógio digital, certo? Então, das duas formas de relógio, nós nos deparamos com os números, com os algarismos. Se você for num bazar, se você for sair, for passar em qualquer rua e encontrar um bazar, você for entrar naquele bazar, provavelmente lá vai vender roupas, roupas seminovas, calçados seminovos. O bazar é um lugar, é um estabelecimento onde você vai encontrar a opção de comprar objetos seminovos, certo? E quando você vai comprar, qual é a primeira coisa que você pergunta para esse vendedor? O valor, o valor de cada produto. E esse valor, ele é representado com os números. Quando você vai na barbearia cortar o seu cabelo, o que é que você observa lá, que deve ter na barbearia um catálogozinho de preço, se não tem o catálogo, o próprio barbeiro, ele vai lhe informar sobre os preços com os quais ele trabalha, certo? E esses preços, esses valores, da mesma forma do bazar, eles são representados através dos números. São os algarismos que a gente utiliza para representar esses números. Nesse baulãozinho aqui, que mostra a fala desse vendedor, ele diz assim, no dia 4 do próximo mês, vou fechar a loja, pois é meu aniversário. Vocês estão vendo aqui o número aparecendo na fala dele? O número 4, que representa o dia do aniversário dele. Essas são algumas formas, são algumas formas da gente perceber a existência, o uso do número no nosso dia a dia, certo? Existem muitas outras formas da gente utilizar os números no nosso dia a dia. Essas formas você vai observar no seu próprio dia a dia. Como é que os números aparecem? Quando você acorda de manhã? Que hora você acorda? Quanto tempo você leva para tomar banho, para tomar café? Quando você vai comer o seu pão? Se você come pão? Quantos pães você come? E por aí vai. E dessa forma, os números vão se manifestando no nosso dia a dia. Mas, agora fica a pergunta, de onde eles surgiram? Bem, segundo os estudos de arqueólogos, de historiadores, de matemáticos, segundo as teorias dos matemáticos, os algarismos que usamos hoje, eles foram criados há muitos anos pelos hindus na Índia e divulgados pelos árabes para todo o mundo. Por isso, eles recebem o nome de algarismos hindu-arábicos, certo? Devido ao fato de terem sido criados pelos hindus e terem sido divulgados pelos árabes. Aqui do lado, vocês podem perceber nessa imagem, que essas, aqui mostra o desenvolvimento dos números, da primeira representação até a representação que nós temos hoje. Observem como foi a evolução dos números ao longo do tempo, ao longo dos milênios, certo? Até chegar a esse algarismo atual, que nós conhecemos hoje. E, usando esses nove algarismos, nós podemos formar qualquer número. Nós podemos formar qualquer número. Vejam esses dois exemplos aqui. 536 é um número, mas quantos algarismos ele tem? Ele tem três algarismos. E esse número aqui de baixo, 21.094, ele é um número, mas é um número com cinco algarismos, certo? Pronto, gente, ó. Tendo como base essa breve explicação que a professora deu, vocês vão realizar a atividade das páginas 8 e 9 do livro de matemática, tá bom? Então, em caso de dúvida, pode procurar a escola, né? Mas, antes de procurar a escola, tente assistir a aula novamente. Dê uma lidazinha no livro, dê uma olhada nos exemplos que o livro contém, certo? Em caso de, se ainda permanecer dúvidas sobre o conteúdo, você pode procurar a escola, né? Pode entrar em contato. Tem o WhatsApp da escola, né? Temos o telefone, tem o Instagram. Pode entrar em contato com a escola ou pode mesmo vir aqui, certo? Para tirar suas dúvidas conosco. Espero que você tenha feito um bom proveito dessa aula. Que você possa fazer um bom proveito dessa atividade também. E bom estudo. Tchau! Tchau! Obrigado.